1, 2, 3 e está aqui no canal do Matheus Barbosa, o vlog bem-vindo também com vocês no vídeo de hoje já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho da notificação pessoal seja bem-vindo no canal do Matheus Barbosa, mais de 20 pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar uma camisa que eu ainda não gravei com você, está aqui no meu canal e é isso, as camisas que eu entre, que eu ganhei de aniversário do Santos pessoal ela é bonita, é de torcedor do Santos pessoal deixa aqui a camisa, como é que ela pode ir, pessoal, essa camisa eu ganhei de aniversário pessoal, de linha de torcedor do Santos aqui ó, já falei pra você esse ano de 2022 pessoal, não é 2022 pessoal, 2023, estamos em 2023, isso aí eu ganhei da minha tia Sônia pessoal, gostei muito, isso aí a gente pisava muito pra caramba e a do Santos pessoal, não sei o que eu sou Santista aqui ó, não sei o que eu sou Santista é isso aí, isso aí ó, é tão bonito, é pessoal fiz, e gostaria desse link pessoal, tô muito feliz que eu tenho essa camisa, eu queria muito esse aqui, tô muito feliz que eu ganhei de aniversário pessoal, três camisas distantes que eu ganhei pessoal três, quatro, com a vermelha mesmo, quatro, com a camisa distantes pessoal tem a azul, a royal, a branca, a azul marinha, que é essa aqui a branca, como é que eu já falei? a vermelha a azul marinha, e a azul marinha, com o beijinho pessoal, com o cinza aqui ó, é beijinho ó, é beijinho ó, é beijinho ó, beijinho a mulher moião, tem mais uma, a vermelha, eu vou ler pra quem tá, da, da Magda Educação, esse vídeo tá lá no meu canal pessoal isso aí, é e é isso pessoal, gostando desse vídeo, tô muito feliz, que eu vou bater 22 anos aí, uma quase surpresa muito feliz, esse ano pessoal, vai lá, corra e assiste o meu vídeo pessoal e também eu fiz um vlog no meu aniversário, que eu não te dei, foi muito legal pessoal foi bastante gente, que legal, eu adorei pessoal e ano que vem tem mais pessoal, ano que vem tem mais, vamos pessoal e é isso, falou, e fui aqui no canal do Matheus Barbosa, vlog 20 pessoal e é isso pessoal, anota aí no canal aí pessoal, canal do Matheus Barbosa, vlog 20 aí pessoal e é isso aí, pessoal, agora eu vou gravar outro vídeo, deixa aí, pausa esse agora pessoal três, aí pessoal, vou lá, e aí pessoal, aqui no canal, aqui no canal, aqui no canal do Matheus Barbosa, vlog 20 pessoal, no vídeo pessoal, vou mostrar outro vídeo que eu aprendi aí, de adversário dos meus primos, é, Aurinho, do, da Thaís, do Joaquim, também do pessoal, do meu primo, do Bernardo, é Breno esse aí pessoal, esse aqui é a camisa, eu troquei, do Batman pessoal, é da, no filme, é a Pantera Negra pessoal Algo Racine, não é não pessoal, Pantera Negra, é do filme que saiu desse ano agora, como pessoal? é, é, tem que vergonha com o coste aí pessoal, aqui é isso, olha pessoal, a Pantera Negra, atrás só tem a Pantera Negra, e é isso então, eu vou mostrar essa vez pessoal, ganhei um presente de aniversário, 22 anos, esse ano pessoal, eu ganhei esse presente de aniversário desse ano, de 2023, de 23 anos pessoal, é isso aí, e coloca lá no meu vídeo, pessoal, do outro vídeo, eu fiz lá no meu canal, pessoal, não fiz no meu canal, fiz no outro vídeo, da minha festa surpresa, e o vlog, lá na minha festa, vamos pessoal, e é isso, não gostaria dessa vida, já vai deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e da notificação, para não perder, e vem fazer parte de vlog, aqui nem o 20 pessoal, 20, aqui no canal não tem, os vlogs, 20, são um foda do cara, e é isso pessoal, gostaram desse vídeo, até o próximo vídeo, Falou, e fui para o meu canal